A nossa primeira reportagem traz mais uma má notícia para quem não desgruda do celular. Ele faz mal não só os olhos, mas também a concentração, por exemplo. O celular também causa problemas de coluna e até rugas. Nós vamos mostrar por quê. É quase automático. Celular na mão, cabeça para baixo. Se um aparelho trouxe facilidades para a vida, quando o assunto é postura, está cada vez mais difícil adaptar o corpo a um movimento de olhar para a tela. Nas ruas, é um flagrante atrás do outro de posturas erradas, seja sentado ou em pé. Assim, com a cabeça abaixada e a nuca geralmente fica mais inclinada. Deixa eu ver se você está olhando o seu celular. Geralmente você fica assim. Olhando para baixo. Sempre olhando para baixo? Sempre. O brasileiro fica, em média, quatro horas por dia no celular. É o dobro do tempo dos americanos, por exemplo. Klebio faz parte do grupo que exagera no uso do aparelho. Ele está sempre assim, conectado. Então eu devo usar, tipo, umas, sei lá, umas 20 horas por dia. O pior para mim é ver filme no celular, porque eu vejo com a cabeça assim. Eu vejo filme, tipo, todo dia da minha vida. Então, tipo, todo dia eu estou ali naquele sofá, ali, deitado com a cabeça assim. É tempo demais numa mesma posição. E ele já começou a sentir os sinais de que algo está errado. O mais forte é aqui, nessa região aqui, e muito aqui no ombro. Porque como eu fico muito no celular digitando, ficar segurando o dia inteiro também me dói bastante aqui, no ombro. São os dois piores lugares, aqui e aqui. O problema tem até nome. Tec-nec. Tec de tecnologia e nec de pescoço, em inglês. Klebio nunca imaginou que o uso do celular poderia causar tanto mal à coluna. Nunca imaginei, nunca. Você só percebe e depois você já está doendo. E o tec-nec pode ter reflexos que muita gente nem imagina. A pele do pescoço sofre com a postura errada. Se eu fico assim, teclando o tempo todo, então eu vou fazer uma rua embaixo do meu queixo. O uso excessivo do celular também pode prejudicar a aparência do rosto. O celular tem ondas eletromagnéticas. Isso vai dar também, não só pela postura, o envelhecimento cutâneo, que vai piorar as minhas manchas. Uma hora de postura inadequada por dia já é o suficiente para aumentar a quantidade de rugas na região do pescoço e de problemas na cervical. E normalmente, quando a gente usa o celular, a tendência é que a gente fique nesta posição. E daí a sua cabeça passa a pesar quatro vezes mais e sobrecarrega esta parte aqui do corpo. Quanto mais você inclina o pescoço, mais pesada fica a cabeça. A cabeça pesa aproximadamente de cinco a seis quilos na posição ereta. Se nós inclinarmos a cabeça para frente, esse peso vai aumentando justamente pela cabeça estar na extremidade da coluna vertebral. Então, conforme você inclina um pouquinho para frente, ela vai aumentando duas vezes e um pouco mais quatro vezes. Dor que tem incomodado muita gente cada vez mais cedo. A faixa etária antes que nos procurava com dor, acima de 35 anos e com hérnias de disco, acima de 45, 50 anos. Atualmente, uma faixa etária de 17 a 21 tem sido frequente com dor cervical e até mesmo crianças apresentando torcicolos ou contratura com dificuldade de girar a cabeça. E não é só dor. Especialistas alertam que esta postura errada pode prejudicar o funcionamento do corpo todo. Todos os problemas decorrentes do nervo que passa pela região cervical vão ser doenças consideradas como doenças do futuro. Então, se você imaginar que existe uma série de ramos nervosos saindo dessa região do pescoço, que inervam os olhos, por exemplo, inervam os seios nasais, a nossa deglutição, mastigação, a tireoide, o labirinto. E será que muita gente corre o risco de desenvolver esses problemas? Com a ajuda de uma fisioterapeuta, vamos avaliar a postura de algumas pessoas que não desgrudam do celular nem na rua. A gente está medindo a postura das pessoas para ver se está correta. Pega o seu celular e dá uma olhada nele. Sim. Você olha para baixo? Isso. O teste é simples. A especialista mede a distância entre a coluna e a parte de trás da cabeça. A gente te flagrou, olhando para baixo, que não é uma postura correta. Muito boa. É verdade. É o WhatsApp toda hora, serviço passando. Não tem como. Qual é a postura correta de usar o celular? Você sabe? Não, não sei. Olha só. Cinco dedos. A cabeça está para frente das suas costas. Vem com a sua cabeça para trás. Acha a minha mão. Aqui você estaria no eixo entre cabeça e coluna. Olha para frente, alinha seus pés. Três dedos de distância aqui. Venha com a sua cabeça na minha mão. Vem para trás. Aqui a sua cabeça está no eixo da sua coluna. É o que a gente diria como uma postura ideal, um alinhamento bem feito. Então teria que olhar assim, né? Quanto mais você subir, melhor. Portanto, esta é a posição correta para olhar para a tela do celular. É difícil a gente se monitorar, né? Geralmente a gente quer dar uma olhadinha, mas tentar melhorar a postura. Ou não olhar, né? Enquanto está na rua, pelo menos não olhar. Melhor, né? Pelo menos na rua. A gente tolera até um dedo de distância. Isso ainda é dito como um bom alinhamento. Mais do que um dedo de distância já é sinal que a cabeça, a cobertura do nosso prédio, do nosso corpo, está caindo para frente. Às vezes a dor pode demorar para aparecer. Surge depois de anos de má postura. Foi assim com a Adriana. Ela sempre teve o hábito de abaixar a cabeça para olhar o celular. E aí... Eu tinha muita dor na cervical, muita tensão na cervical, que depois me causava muita dor de cabeça. E dores aqui, né? Nos ombros. O ortopedista indicou fisioterapia. Assim ela aprendeu a melhor forma de usar o celular. Tentar não colocar o queixo no peito, né? E, lógico, eu não ponho aqui. Eu ponho numa distância um pouco mais inclinada, mas eu uso o olhar. Eu coloco o meu olhar para baixo. Os olhos, não a cabeça. Eu faço a inclinação com o olhar e não com a cabeça. Agora, durante a entrevista, a sua postura está... Eu estou até me esforçando para ficar mais retinha, porque a sua postura toda está dessa maneira agora, né? Agora, acho que já é tranquilo. Sentar e ficar assim nessa postura já é tranquilo para mim, né? No começo, eu tinha que prestar atenção. Para ficar assim com esta postura perfeita, foram dois anos de muito esforço para colocar o corpo todo no lugar. Precisa do esforço. E mesmo na fisioterapia, a gente tem lição de casa. Então, é assim. Eu venho uma vez por semana, eu faço os movimentos, mas depois eu tenho a lição de casa. Tenho que fazer todo dia. E o fazer todo dia é que traz o hábito da postura. Para amenizar as dores do pescoço, alguns exercícios específicos podem ajudar. Nós vamos colocar a mão no ombro oposto, exatamente nessa musculatura que se encontra entre o ombro e o pescoço. E com a força dos nossos dedos, nós vamos segurar essa musculatura, tracionando ela para cima. Deixa o braço ao longo do corpo e começa a fazer pequenos movimentos giratórios com o ombro nos dois sentidos. E o segundo exercício é entrelaçar os dedos das mãos, colocar na região da nuca com o cotovelo bem aberto e tracionar a cabeça para cima, mantendo o olhar bem no horizonte. A gente vai sentir esticar toda a musculatura das costas. Para a Adriana, o simples hábito de usar o celular com moderação e postura correta melhorou muito a qualidade de vida dela. Tudo fica mais fácil. Lógico, você fica menos estressada, então você dorme melhor. E o dia fica mais leve. E o dia fica mais fácil. Amém.